No ar, mais um líder de audiência, Patrulha da Cidade Olá, boa tarde, Anavel, boa tarde, Rio Grande do Morte, começando mais um Patrulha da Cidade Ao vivo pra você, hoje, terça-feira, hoje é quarta-feira, em setembro, quarta, quarta A primeira matéria de hoje, a violência que não para em Natal De ontem pra hoje, mais dois homicídios na capital do estado Rogério Fernandes traz os detalhes famosos no ar Era quase meia-noite, quando foi registrado o primeiro homicídio em Natal, de ontem pra hoje Aqui na Avenida Norte, Cidade Nova, na região oeste de Natal A vítima, a princípio, identificada por Lucas Estaria passando exatamente por esse local, com um rapaz que é parente E terminou sendo atingido por vários disparos A informação de que o parente do Lucas, também foi atingido, foi levado pro hospital Mas se recupera bem, enquanto que Lucas não resistiu aos ferimentos Esse é o único nome que existe dessa vítima Lucas, que teria entre 20 e 25 anos No local, ninguém comenta o que aconteceu Mas alguns moradores ouviram disparos Ninguém sabe, por exemplo, de onde Lucas e o parente dele, que também foi atingido, vinham A delegacia de homicídios está à frente do caso O segundo homicídio registrado foi do outro lado da cidade E já era madrugada Pouco mais de uma hora A vítima, até agora não identificada, um homem Teria passado correndo aqui, nesse local, na acidental de baixo Um passe da pátria E terminou sendo atingido por vários disparos A informação é de que até agora, ele não foi identificado Alguns moradores chegaram a ouvir os tiros Mas ninguém saiu pra ver exatamente quem era O homem até que é conhecido de algumas pessoas aqui Mas ainda não há oficialmente, pra polícia, nenhuma identificação Aqui no passe da pátria, como em Cidade Nova Onde aconteceram essas duas execuções Ou em qualquer outro lugar A informação é muito complicada Na hora dessas, o melhor remédio É o silêncio E o remédio isolado Para que você possa ter uma ideia Ou você toma, na hora certa Ou você dança Alguns cantos faltam O corpo de um adolescente foi encontrado na manhã de hoje Em Macaíba Com estrada carroçada A suspeita de que ele tenha sido morto A pedradas No ar Sem ocupação fixa E usuário de drogas Francisco Alisson da Silva Lima De 17 anos Foi encontrado morto Na manhã dessa quarta Na comunidade Araçá Em Macaíba O corpo foi reconhecido pelo pai da vítima Quando foi a última vez que você ouviu seu filho? Ontem, 10 horas E de 2 horas atrás Chegou a conversar com ele? Chegou a conversar com ele Pediu um cigarro Deu um cigarro Perguntei pra onde ele ia Diz que ia andar Por causa dos amigos dele Mas também não disse Quais eram os amigos Que sempre não falam E essa noite eu não estive com ele Não, não vesti ele não Mas como era a vida dele assim? Ele tinha problema com alguém? Tinha amizade assim Difícil? Os amigos que eu conheço Era da droga mesmo Ele fumava droga também Usava droga De 13 anos Fumava droga Você tem envolvimento aí Com essa questão do consumo de droga? Com certeza Não tem envolvimento com isso mesmo Com droga Ninguém mata ninguém assim Sem dever também, né? Pode ter alguma dívida Tá devendo Algumas coisas Mas só que ele não recebe ameaça Porque ele nunca falou pra mim Dependente químico Há pelo menos 4 anos Alisson Que foi morto de forma violenta Era sempre uma preocupação Para a família Ainda sem suspeitos Para o homicídio A polícia investiga também Que tipo de arma Foi utilizada no crime Aparentemente pedrado Mas o ITEP vai dizer melhor pra gente Depois da perícia feita Nós vamos ter Uma precisão Do resultado Uma das poucas informações Levantadas aqui no local É de que a vítima Costumava frequentar um bar Próximo ao local do crime Sempre ele saia Vinha a noite Porque é de que a vítima Eu vinha daí Do cabareto E daí foi o fim Da carreira dele Macaíba fazia tempo Que não vinha Ao cenário policial Estava com tempinho Não muito tempo assim Mas aí já volta Com o fato Do camarada Menor de idade Morto a pedradas Ou seja De uma forma mais violenta Se posso imaginar A perícia deverá Dar realmente Se foi pedradas Ou não Mas 98% Segundo os necrotomistas Foi sim Uma mulher acusada De praticar dois homicídios Foi presa ontem No bairro de Felipe Camarão No oeste da cidade No ar A polícia acredita Que Micarla Barbosa de Souza De 26 anos Cometeu dois homicídios No bairro de Felipe Camarão Um no ano de 2014 E outro no ano de 2010 O que eu tenho certeza Que ela cometeu São dois homicídios Um contra a Brenda Porque quando ela estava presa A Brenda curtiu com O namorado dela E a outra foi Ju Que inclusive Eu fui para o local do crime Não havia E Ju Na hora mesmo lá Já chegou a informação De que realmente Tinha sido ela Mas ela admite apenas A autoria do homicídio Cometido em 2014 Um caso de acerto de contas Mas ela foi pega Com as coisas que era dela E não aguentou Pau e disse que era meu Aí eu levei uma presa Dos homens E ainda perdi 3 mil pra eles Aí peguei E fui atrás dela E pronto Esse crime aí Eu confesso Que foi eu E a Brenda Que a polícia Também acredita Que foi você Não tenho nada De declarar não A Brenda não foi eu não Micarla já vinha sendo Investigada há algum tempo Como suspeita Dos homicídios Aqui na delegacia De Felipe Camarão Mas a polícia Tinha dificuldade Em encontrá-la Até mesmo Para cumprir O mandado de prisão Expedido em 2009 Por outro crime Micarla havia sido Condenada por tráfico De drogas E deveria cumprir pena Em regime semiaberto Mas não chegou A ser intimada Na época Porque forneceu O endereço falso No momento da autuação Só foi presa Nesta terça-feira Porque resolveu Visitar um conhecido No centro de detenção Provisória do Potengi Até hoje A gente não conseguia Localizar ela Para intimá-la Para que ela fosse responder Podesse responder Os processos em liberdade Porque ela não foi presa Em flagrante A nossa dificuldade De chegar a ela Era muito grande Nós conseguimos agora Justamente porque Ela foi presa Mas a gente não conseguia Intimar ela Não conseguia localizar Porque não tem endereço certo E ninguém estava O endereço dela Na agenda E mesmo que desse Ela recebesse a intimação Ela não vinha A polícia acredita ainda Que ela tem uma participação Forte no tráfico de drogas No bairro da cidade Da Esperança Com a prisão dela Agora ficou fácil Da gente realmente Investigar Inclusive não só isso Mas outros crimes Que nós estamos Investigando aqui Na delegacia Em que faz parte Ela e a turma dela Com a prisão Dessa menina E mostrando o rosto dela E mostrando o rosto dela Como o doutor Lucena O delegado Falando que Com a prisão dela Agora é mais fácil Descobrir Se ela realmente É uma forte Olha aí Você está vendo o rosto dela Aí uma forte Traficante da região oeste Quanta gente vai dizer agora Começar a ligar Para a delegacia Para falar Começar a ligar Para cá Para passar a ficha Dessa menina Não adianta dizer Um crime Ela disse que Assume Perdeu 3 mil Ela disse que perdi 3 mil Levei o mal de cacete E o produto não era meu Era a baota Que ela matou Mas o delegado afirma Que um outro crime De 2013 Tenha sido ela Também A polícia Apareceu ontem A tarde